Sérgio, se sentou, muitos anos de vida, muitos anos se passaram e você hoje está ficando idoso. Pois é, trintou, porém duas vezes. Agora você pode pegar ônibus grátis. Pois é, você nasceu há 10 mil anos atrás. Não podemos falar que você é velho, vamos falar que você é vintage. Pois é, e não se preocupe com a idade avançada, pois as antiguidades têm muito valor. É, Sérgio, 60 anos de muita vivência. Filhos, netos, descobertas, muita diversão. Você achava que esse vídeo ia ser um vídeo fofo, que você iria chorar e se emocionar nos seus 60 anos. Mas é um vídeo para você rir e chorar. Nós te amamos.